Rogério, anúncio do novo treinador, Toninho Cecílio, você esteve em São Paulo logo após o arbitral, foi um trabalho duro, a gente sabe, você ficou direto lá em São Paulo, como é que foram essas negociações com o Toninho? Boa noite. Boa noite, Lupe, boa noite aos amigos do Sport Show. Isso a gente, logo após o arbitral, acabou ficando em São Paulo, né, juntamente com o Eduardo Ferreira, para poder definir essa situação de treinador, até porque a gente já tinha estipulado um prazo com os demais treinadores que a gente já estávamos conversando e teríamos que definir na quarta-feira essa situação, porque os trabalhos já começam na segunda-feira, no dia 4, então partimos para o escritório do presidente para poder definir essa situação. Em relação aos treinadores, todo mundo sabe, os treinadores que o comercial estava tentando buscar, que era o, além do Toninho, que era um nome que sempre esteve na lista de reforço do comercial, a gente tinha o Benazzi e mais o Luiz Carlos Martins, eram os outros dois nomes, né. Esses dois, devido a estarem compromissados no momento, né, estarem trabalhando no Campeonato Brasileiro da Série B, os times numa situação um pouco complicada, não podem vir agora para começar o trabalho. E a situação se complicou um pouco mais, porque aí os treinadores pediram um prazo maior para a diretoria do comercial, como eu já havia falado, né, não havia necessidade do treinador estar presente, mas sim ir nos auxiliando durante esse período. E ambos os treinadores pediram um prazo até o dia 20 de dezembro para poderem estarem se apresentando e começarem os trabalhos. E aí, a gente acha difícil, porque o campeonato começa já no dia 19 de janeiro, e aí a gente teria menos que um mês devido às festas de final de ano, então a gente ia comprometer o nosso trabalho. E naquele momento a gente acabou optando pelo Toninho, que é um treinador que recentemente estava no Guará, fez uma bela campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, deixou o time na quarta colocação do campeonato, conversamos com o Toninho na madrugada de quarta-feira já, marcamos com ele, já havia uma conversa anterior com ele, e aí pedimos para que ele fosse até o escritório para poder resolver essa situação já na quinta-feira pela manhã. Na quinta-feira pela manhã, o Toninho foi até o escritório, a gente acabou sentando, acertando alguns detalhes que faltavam, né, e já começou os seus trabalhos ali, apresentando várias situações para a diretoria do comercial. Então, para deixar bem claro, a gente não é uma questão financeira, às vezes a gente tem vindo muita gente comentar que o comercial optou pela questão financeira, isso não procede, não é verdade, o comercial só optou por um treinador que pudesse ou vir agora ou mandar alguém para representá-lo e estar nos auxiliando nas contratações e no trabalho que começa já na segunda-feira. Então, como o Toninho tinha já essa disponibilidade, a gente acabou acertando com o Toninho, o Toninho já começou a trabalhar ontem a partir das 14 horas e já está nos ajudando nos reforços a partir de agora. Você disse que na madrugada de quarta-feira ele foi acionado, na quinta-feira vocês negociaram de manhã e já havia uma conversa anteriormente com ele, já estava, então, meio que valores a tudo certo pela rapidez da negociação, né, Rogério? Já, não, as coisas estavam bem encaminhadas, já é um processo que vem encaminhando há cerca de um mês, né, não só com o próprio Toninho como os demais, né, mas como eu já havia dito em algumas entrevistas anteriores, que o que estava segurando era o fato dos treinadores estarem trabalhando, né, mas até então a gente tinha uma conversa de que ou mandaria alguém, né, a gente não divulgaria esse treinador e o trabalho já se iniciaria, mas aí devido à circunstância que se encontram os clubes em que eles estão dirigindo, ficou difícil, em virtude de depois que acabar, eles terem que ter aí um período de férias e aí só poderiam se apresentar no comercial a partir do dia 20 de dezembro. E a partir do dia 20 de dezembro ficaria muito difícil a gente começar esse trabalho que daria menos de um mês para a estreia do campeonato. Então a gente, já conhecendo o Campeonato Paulista, já conhecendo os erros que aconteceram no passado, optamos pelo Toninho que estava no mercado, é um grande treinador, um grande profissional, de uma postura firme, eu acredito que o comercial e a diretoria acabou optando pela melhor escolha. Você disse que também tinha o Benaz e o Luiz Carlos Martins, como você já havia dito em outras entrevistas, que eram três nomes, não podia falar, dizia que estava trabalhando, pelo fato desses dois nomes do Benaz e também do Luiz Carlos Martins. Tinha uma ordem essa lista de treinadores, o primeiro era o Benaz e o Luiz Carlos Martins, o primeiro era o Toninho, ou não? Era uma escolha daquele que, como você falou, o trabalho que a diretoria tinha sido planejado se adequaria melhor? Não, não, aí não tinha ordem, né? A gente estava trabalhando com esses três nomes, né? Só no caso da disponibilidade, que nos agradou mais porque o Toninho já chega na segunda-feira e já começa os trabalhos. Então a gente vai ter praticamente, antes do início do campeonato, 80 dias para estar trabalhando. Então é isso que pesou muito, né? Dá para se montar a equipe, analisar durante jogos, treinos, os jogadores se conhecerem, né? Com a montagem da equipe. Então isso pesou, esse fato do Toninho já poder nos auxiliar a partir de agora, isso pesou muito. Eu acho que são três grandes nomes, são três treinadores, dois grandes treinadores vencedores e um que começou agora, apesar da idade, que é uma larga experiência, foi vice-campeão paulista com o Grêmio Prudente, fez uma bela campanha pelo Guará, no Paraná, no próprio Havaí. Então é um treinador que o torcedor pode ter certeza. E o que mais nos agrada é que o Toninho hoje é um treinador que está com sangue nos olhos e com vontade de representar o Comercial Futebol Clube no Campeonato Paulista de 2014. Em relação aos jogadores, já existem pré-contratos, dois foram anunciados, o Grafite e o João Henrique. O Toninho conhece esses dois jogadores e como é que na segunda-feira, se eles já se reapresentam ou outros irão se reapresentar? Olha, em relação aos jogadores, o Toninho já foi passado a ele, o que o Comercial já vem buscando alguns jogadores. São jogadores que se destacaram nos campeonatos, o João Henrique é um jogador que todo mundo conhece, um jogador que passou pela Catando Vence, acabou no Paulista de Jundiaí, esse ano fez um grande campeonato paulista, agora está no Juventude, equipe que conseguiu acesso da Série D para a Série C, é um jogador rápido, um jogador veloz. Já o Grafite é um jogador que começou pelo Batatais há cerca de três anos atrás, em 2010, depois se destacou na Itapirense, passou pelo Boa, a gente vem acompanhando esse jogador já há cerca de dois anos, e agora foi eleito somente o melhor jogador do Campeonato Brasileiro da Série C no Cuiabá. Então eu acredito que a diretoria do Comercial acertou, é um jogador que vem se destacando, é um jogador que eu particularmente confio, tive o apoio do Eduardo, o apoio do Chorô, de todos que participaram, eu acho que é um nome que com certeza é um jogador que vai despontar futuramente. Rogério, para a gente finalizar, você estava no arbitral no São Paulo, como é que você ouviu quando o Marco Paulo Del Nero citou aquela, na minha opinião, trágica, a resposta sobre os estádios particulares, sobre doar para a Prefeitura, como é que você recebeu essa mensagem do presidente da Federação Paulista de Futebol? Olha, eu achei ali uma falta de respeito com os clubes. Você pega um comercial que tem 102 anos, uma história, a gente que é mais jovem hoje caminha pelas ruas de Beirão e encontra pessoas que dizem ah, meu pai ajudou com o cimento, meu pai ajudou com a grama, meu pai ajudou na parte do alambrado, e você ouviu, naquele momento, eu acho que uma falta de preparo para dar uma resposta daquela, e dizer, chegou a hora dos clubes entregarem para as prefeituras, como que se fosse assim, você esquece a tradição, você esquece quantos anos um clube como comercial tem, e entrega de mão beijada para a prefeitura e pega uma banana em troca. Então, ainda bem que a gente sabe que não é assim que procede, até hoje o comercial não fez isso, e se depender de mim isso nunca vai acontecer, eu acho que o comercial tem um estádio, tem o seu maior patrimônio, que é o seu estádio, que representa a cidade de Beirão Preto, então eu acho lamentável a resposta dele, eu acho que era mais fácil ele poder observar para os clubes, como foi conversado em reuniões anteriores, os clubes que hoje a gente sai perdendo, porque tem, dos 20 clubes aí, eu acho que, vamos por 15, tem estádios municipais de 5, estádios particulares, que tem manutenção todo dia, tem um custo muito alto, então eu acho que seria mais fácil ele beneficiar os clubes que têm estádio próprio, e tirar um pouquinho dos que não têm, mas infelizmente o pensamento dele não é esse, o pensamento dele é que os clubes entreguem para a prefeitura, e isso jamais o comercial vai fazer. E aí E aí E aí